A galera chegou pra dançar o porrozão, todo mundo no salão, na maior animação A galera chegou pra dançar o porrozão, todo mundo no salão, na maior animação Avistei uma novinha, tirei ela pra dançar, danadinha essa menina, ela disse que não vai dar Avistei uma novinha, tirei ela pra dançar, danadinha essa menina, ela disse que não vai dar Ela vai, não vai, não vai não, não vai não A galera chegou pra dançar o porrozão, todo mundo no salão, na maior animação A galera chegou pra dançar o porrozão, todo mundo no salão, na maior animação Avistei uma novinha, tirei ela pra dançar, danadinha essa menina, ela disse que não vai dar Ela vai, não vai, não vai não 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 Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Ela é rapariga, ela é rapariga Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeite-me, manto pão Minha rapariga é tchã, 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 tchã Minha mulher respeite-me, manto pão Minha rapariga é tchã, 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 tchã É rapariga, ela é rapariga Ela é rapariga, ela é rapariga Ela é rapariga, ela é rapariga É rapariga, ela é rapariga Bora meu parceiro Elton, lá da Visa Feliz Elton Produções Grupo Elton Produções É nóis meu parceiro É nóis Chama Barney Oh yeah Tchurunonololo Tchurunonololo Tchurunonololol Yéyé E ela tem horário pra chegar nessa balada E sempre sozinha, nunca acompanhada Ela vem chegando, vem chamando atenção Chamam ela pra beijar E ela diz que não Tô na balada, quero é me divertir Vou dançar, dançar Vou dançar, dançar Tô na balada, quero é me divertir Vou dançar, dançar Vou dançar, dançar Segura o sucesso E ela tem horário pra chegar nessa balada E sempre sozinha, nunca acompanhada Ela vem chegando, vem chamando atenção Chamo ela pra beijar, e ela diz que não Tô na balada, quero me divertir Oh, dançar, dançar, oh, dançar, dançar Tô na balada, quero me divertir Oh, dançar, dançar, oh, dançar, dançar Tira-na-na, tira-na-na, tira-na-na I-a-ia, i-a-ia Tira-na-na, 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 i-a-ia I-a-ia, i-a-ia É nóis, pai, se é por zero que dão e avivação Júniu, 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 Júniu Júniu, Júniu Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar as novinha pra quicar bumbum no chão Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar as novinha pra quicar bumbum no chão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, quica, vai novinha como um bom no chão Quica, 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 com a mão no paredão E quica, vai novinha, vai como um bom no chão Quica, 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 como? Como? Em nome de camarão, corte de cabelo Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar as novinha pra quicar bumbum no chão Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar as novinha pra quicar bumbum no chão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, quica, vai novinha como um bom no chão Quica, 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 com a mão no paredão E quica, vai novinha, vai como um bom no chão Quica, 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 como? Quica, quica, vai novinha como um bom no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, quica, vai novinha como um bom no chão Quica, 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 como? Se é porrozeiro do Nugdongue, meu irmão Galera que curte porrozeiro do Nugdongue Aquele abração especial Em nome de Juninho Mix É nóis, pai Brasil Valeu, gente Jun E na seguida, ele Minidongue É nóis Em nome de Juninho Mix Vá, menino Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E pego o que e ela me respondeu Fora dança porra o beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E pego o que e ela me respondeu Fora dança porra o beijando Hoje eu tô desejando Então é que a boca o desejo dela E toda noite foi assim Ela grudada em mim E porra pra ser bom Tem que ter raiz E na melhor coisa do mundo Eu garanto E ela se torna beijando E toda noite foi assim Ela grudada em mim E porra pra ser bom Tem que ter raiz E a melhor coisa do mundo Eu garanto E a dança porra o beijando Minidongue na tecla Bora meu parceiro Alô Gilson Alô Oi galera da Roça Velha Oi Carlito Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E pego o que e ela me respondeu Fora dança porra o beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E pego o que e ela me respondeu Fora dança porra o beijando Hoje eu mando meu desejo Então aqui eu vou pro desejo dela E toda noite foi assim Ela grudada em mim E porra pra ser bom Tem que ter raiz E a melhor coisa do mundo Eu garanto É dança porra o beijando E toda noite foi assim Ela grudada em mim E porra pra ser bom Tem que ter raiz E a melhor coisa do mundo Eu garanto E a dança porra o beijando Alô meu parceiro negro do Corpo É nóis Pra cima, irmão Boa, menino Vai Oh, meu Deus Se é porra o zero do que dois, meu irmão E nas teclas tem E Ai, o dois Rasga, menino Tô nem aí Tô nem aí Quero beber, me divertir Tô nem aí Quero beber, me divertir Tô nem aí Tô nem aí Quero beber, me divertir Tô nem aí Tô nem aí Quero beber, me divertir Eu vou virar bicho do mato Pra comer você tudinho Vou virar bicho do mato Pra comer você tudinho Homem ele primeiro, Vadim Homem ele primeiro, Vadim Homem ele primeiro, Vadim Homem ele primeiro, mais Alô meu parceiro Hernandes Locutou Galera da assentamento da turma Opa, junto e mistura Bora meu parceiro Hernandes Mas eu tô nem aí, tô nem aí, quero beber, me divertir Tô nem aí, tô nem aí, quero beber, me divertir Tô nem aí, tô nem aí, quero beber, me divertir Tô nem aí, tô nem aí, quero beber, me divertir Eu vou virar bicho, Deus matou pra comer você tudinho Vou virar bicho, Deus matou pra comer você tudinho Vamos junir primeiro, Fadinho Vamos junir primeiro, Fadinho Vamos junir primeiro, Fadinho Vamos junir primeiro, Fadinho Macupeira, Macupeira, Macupeira Macupeira, Macupeira 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 Eu quero me divertir Vem, 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 vem E vem dançar, vem puxir Eu disse vem, 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 vem E eu quero me divertir Em nome de estúdio Satiana Santos Passa a diferença Quando ela passa rebolando Faz a galera virar A solteira onde é gostosa Ela acabou de chegar Vem, 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 vem E vem dançar, vem puxir Eu disse vem, 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 vem E eu quero me divertir Vem, 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 vem E vem dançar, vem puxir Eu disse vem, 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 vem E eu quero me divertir Vim, vem, 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 vem Show É isso aí galera Pra você desalve e faço aqui A residência do nosso amigo Juninho Migos Próximo Pensa negócio bom e diferente E agora A diferença tá no ar Tem ela Nala Diretamente do buqueirão do Piauí E aí galera E aí galera Menino Bora meu parceiro Dong Dong Bota a vó Pra adorar agora Menino Bora Raiudo nas teclas Tem também Mini Dong E nosso empresário Zig Santo Pois é galera Partilha agora Você curte O melhor do forrozão Pra gostar Pra lançar Dois Gente É nóis Mais um Mini Dong Nas teclas É moral Papai Chora não Coleguinha Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Enchei tudo que eu amava A partir da tensão Deixei meu cachorro De nome dourado E a vida de gato Que eu não acabei Deixei meu cavalo De nome trovão Me espanha Meu laço Meu velho jipão Acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda Da roda de violão Meu pai de espanha Meus amigos vaqueiros Saudade da minha vida Diga violão Ocupo esse galo Que papai me deu Acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito Eu não aceito Deixei meu cachorro De nome dourado E a vida de gato Que eu não aceito Deixei meu cavalo Deixei meu cavalo De nome trovão Me espanha Meu laço Meu velho jipão Acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito Saudade da fazenda Da roda de violão Pra dia de fora Meus amigos vaqueiros Saudade da minha Diga violão Ocupo esse galo Que papai me deu Acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito Eu não aceito não E ele me chamou E falou que gostou E quer ser mais de novo E eu falei, calma amor Espera por favor Deixa eu Espirar um porco E ele acertou E gostou Ficou e gostou 忘am O chape me chamou De amor E ela acertou E gostou Ficou e gostou Te amando de amor E ela acertou E gostou Ficou e gostou É boram O chape me chamou Te amou E ela acertou E gostou Ficou e gostou Te amando de amor Volseta, ceta, ceta Vai, ceta Senta aqui, sei que tu gosta, senta, 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 vai Sua gostosa, ô, senta, 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 vai Senta aqui, sei que tu gosta, senta, 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 vai Tá aí, eu dou Bota pra cima e vem com nós Você, dog, dog E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei, calma, amor, espera, por favor Deixa eu refirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou Revolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Chamando de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Revolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Chamando de amor E aí, senta, 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 vai Senta aqui, sei que tu gosta, senta, 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 vai Sua gostosa, ô, senta, 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 vai Senta aqui, sei que tu gosta, senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta aqui, sei que tu gosta, senta, 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 vai Sua gostosa Senta, 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 vai Senta aqui, sei que tu gosta, senta, 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 senta Senta, papai Bota pra cima e vem com nós Alô, Vinícius, dá que nós já ia lá em Bocrão do Piauí A segla, eles Doguinho, o mini dog de campanha Galera do Instagram, aquele abraço, é nóis E quando eu cheguei na balada, dei de escara com a novinha Negote exclusivo, e saia bem curtinha Eu fiquei alucinado, não parava de olhar O jeito que ela dança, faz qualquer homem pirar Eu cheguei na balada, dei de cara com a novinha Negote exclusivo, e saia bem curtinha Eu fiquei alucinado, não parava de olhar O jeito que ela dança, faz qualquer homem pirar Betão ribida, pra betão ribida E bondinha gostosinho, e saia de sol Pra betão ribida, pra betão ribida E cruzinha vai, ô que bundinha, para o mini dog E quando eu cheguei na balada, dei de cara com a novinha Negote exclusivo, e saia bem curtinha Eu fiquei alucinado, não parava de olhar O jeito que ela dança, faz qualquer homem pirar Olha, cheguei na balada, dei de cara com a novinha Negote exclusivo, e saia bem curtinha Eu fiquei alucinado, não parava de olhar O jeito que ela dança, faz qualquer homem pirar Rapetão ribida, rapetão ribida E bondinha gostosinha, e gatinha descontando Olha, rapetão ribida, rapetão ribida E bondinha gostosinha, e saia vai Olha que vai, vai, vai Ao som do lampadão Desce, 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 desce Balançando o popozão Desce, desce, desce O zero do guinó Ao som, vai O negócio bom Bora, Renato da Toyota E na segra, ele, raio do E no vocal, o zero do guinó E gravando tudo, chute o mix O mix Foi no cabaré que eu te encontrei Foi no cabaré que eu me apaixonei E você na mesa, bebendo cerveja gelada Foi no cabaré que eu te encontrei Foi no cabaré que eu me apaixonei E você na mesa, tomando cerveja gelada Sou raparineiro e gosto de fazer zoeira Sou cachaceiro, meu negócio é bagaceira Quem quiser me encontrar, é só me procurar Vou na mesa de um bar Vou no cabaré, vou no cabaré Sentado na mesa, rodeado de mulher Vou no cabaré, vou no cabaré Sou o rei da vaquejada e faço tudo o que eu quiser Vou no cabaré, vou no cabaré Sentado na mesa, rodeado de mulher Vou no cabaré, vou no cabaré Sou o rei da mulherada e faço tudo o que eu quiser Foi no cabaré que eu te encontrei Foi no cabaré que eu me apaixonei E você na mesa, tomando cerveja gelada Foi no cabaré que eu te encontrei Foi no cabaré que eu me apaixonei E você na mesa, tomando cerveja gelada Sou raparineiro e gosto de fazer menino Sou cachaceiro, meu negócio é bagaceira Quem quiser me encontrar, é só me procurar Lá na Vé de Cuscus, vou na mesa de um bar Vou no cabaré, vou no cabaré Sentado na mesa, rodeado de mulher Vou no cabaré, vou no cabaré Lá na rua Santo Antônio eu pego tudo o que quiser Vou no cabaré, vou no cabaré Sentado na mesa, rodeado de mulher Humilde! Vou no cabaré, sou o rei da mulherada e faço tudo o que eu quiser Vou no cabaré, sou o rei da mulherada e faço tudo o que quiser A dancinha do Ipica Quero ver ela fazer A dancinha do Ipica Olha, vou chamar a novinha pra entrar na pista Vou chamar a novinha pra entrar na pista Quero ver você fazer a dancinha do Ipica Quero ver você fazer a dancinha do Ipica Vou chamar a novinha pra entrar na pista Vou chamar a novinha pra entrar na pista Quero ver você fazer a dancinha do Ipica Quero ver você fazer a dancinha do Ipica Ipica, Ipica Ipica, Ipica A dancinha do Ipica Olha, vou chamar a novinha pra entrar na pista Quero ver você fazer a dancinha do Ipica Ipica, 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 Ipica Enfica, enfica! Enfica, menino, vai! Olha, emfica, enfica, 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 enfica Poxa, fala! Zé Forrotzera, Dugdão! Bora meu parceiro do camarão forte de cabelo Bora menino Zé Corrozeiro no Gui-Dong Bora o Corrozão Corro pra ser bom, tem que ser do interior A pisama na foto e a poeira levantou Tá todo mundo doido, tudo querendo lançar Corrozeiro no Gui-Dong, tá botando é pra vascar E Corro pra ser bom, tem que ser do interior A pachamada vota e a poeira levantou Menina tudo doida, tudo querendo lançar Corrozeiro no Gui-Dong, tá botando voce E Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 Sancinho de Mateiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Pra me chamar na bola, rolo de piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Corrozeiro no Gui-Dong, seguro de bater Meninos nas negras, é nóis Galera da web, gente de papo E forró pra ser bom, tem que ser do interior Capaz, chama na porta e a poeira levantou Tá todo mundo doido, tudo querendo dançar Forró, zero, do que, do que, tá bastante pra lascar Forró pra ser bom, tem que ser do interior Capaz, chama na porta e a poeira levantou Tá todo mundo doido, tudo querendo dançar Forró, zero, do que, do que, vambora Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Forró, zero, do que, do que, segura de bater Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Forró, zero, do que, do que, vambora, é nóis Em nome de Julião Eletro Alô, meu parceiro Wesley! Galera do Canto Alegre, aê! Show! Chamando o piselo, menino! E olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, escojando sedução, desceu da sal, eu vou aqui pra dançar no paredão E olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, escojando sedução, desceu da sal, eu vou aqui pra dançar no paredão Ela bate o bumbu no paredão, ela bate o bumbu no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão E ela bate o bumbu no paredão, ela bate o bumbu no paredão Descendo, descendo e rebolando até o chão Volta pra cima e vem com nós Já foi o Zetongão que já tá meio de campo maior, menino, para o mundo E olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, escojando sedução, desceu da sua E olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, escojando sedução, desceu da sua Ela bate o bumbu no paredão, ela bate o bumbu no paredão Descendo, descendo e rebolando até o chão E ela bate o bumbu no paredão, ela bate o bumbu no paredão Descendo, descendo e rebolando até o chão Chama no piseiro, bebê Nas teclas, ele, Minidong Em nome de Júnior Mix, é nóis Zé Porro, Zé Lugidão Galera das cajazeiras aí Alguém tirei essa música, eu não tô mais aguentando A carícia tá batendo e o coração quase parando Pra acabar de judiar, aumentar o meu sufoco Dove dessa moda que rasga o peito que lascou E se é pra não tocar, pode aumentar o volume E vou tomar mais uma pra não perder o custo Porque aqui tem sentimento e o coração está doendo Por causa dessa miseira, eu estou sofrendo E se ela não voltar, dá sim, vá, não arreto Eu tô amando todos e bebendo por dez Porque aqui tem sentimento e o coração está doendo Por causa dessa miseira, eu estou sofrendo E se ela não voltar, esse bar não arreto-se Estou amando todos e bebendo por dez Alguém tirei essa música, eu não tô mais aguentando A carícia tá batendo e o coração quase parando A carícia tá batendo e o judiar, aumentar o meu sufoco Dove dessa moda que rasga o peito que lascou E se é pra não tocar, dá sim, vá, não arreto-se E vou tomar mais uma pra não perder o custo Porque aqui tem sentimento e o coração está doendo Por causa dessa miseira, eu estou sofrendo E se ela não voltar, desse bar não arreto-se Estou amando todos e bebendo por dez Porque aqui tem sentimento e o coração está doendo Por causa dessa miseira, eu estou sofrendo E se ela não voltar, desse bar não arreto-se Estou amando todos e bebendo por dez Se vai Se é por zero, do que dor? Galera do Buqueira, do Piauí é nóis Oh meu Deus Galera da Rua 10, aê Tchau E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com voz de azar E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com voz de azar Eu gosto até desse louco, mas tá brincando comigo Se eu rebolo gostoso, só que já deu pra você Oi Te liguei, deve estar ocupadinho E tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve estar ocupadinho E tudo bem Oi Eu te liguei, deve estar ocupadinho E tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve estar ocupadinho E tudo bem Segura aí E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar Eu vou sentar em outro lugar Eu vou sentar em outro lugar E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com voz de azar E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com voz de azar Eu gosto até desse louco Mas tá brincando comigo Se eu rebolo gostoso Só que já deu pra você Oi Eu te liguei, deve estar ocupadinho E tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve estar ocupadinho E tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve estar ocupadinho E tudo bem E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar Você tá, você tá E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar Você tá, você tá, você tá E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar Você tá, você tá, você tá E quem mandou você brincar? Eu vou sentar Aonde, Railda? Tchau, papai! Alô, Mix Produções! Alô, Maikito! Alô, Mix Produções! 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 Meu forró, pra você dançar o chão, levanta o pó E o meu forró eu vou tocar Ô dança, 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 separa! Olá, ouvintes, traduções! E mulher maravilhosa, ela é linda demais Bem gentil, uma princesa, sua beleza sai-sai És rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me declarar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto na sua queijada, porque ela está também Foi o dom que Deus me deu, eu canto pra você, meu bem Ela monta em seu cavalo, amém És rainha do vaqueiro, igual a você não tem Uh, uh... Uh, uh... Vai! Menino' do da segla! Galera do Instagram! Galera do Facebook! E mulher maravilhosa, ela é linda demais Tem gente uma princesa, sua beleza satisfaz És rainha do vaqueiro, igual a você não tem Eu vou me declarar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela está também Foi o dom que Deus me deu, eu canto pra você meu bem Ela monta em meu cavalo, e me convida também És rainha do vaqueiro, igual a você não tem Menino do que? Oh menino Raimundo! E essa vai ser essa minha parceira toinha, lá no Julião Galera é boa e tamo chegam! O rozeiro do do doque, é assim! Eu tô distante e não volto mais, e você já ficou pra trás Eu te tirei da minha vida, não te quero nunca mais Eu vou distante e não volto mais, você já ficou pra trás Te tirei da minha vida, não te quero nunca mais Ou não chorei por você, ou nenhuma lágrima Se você, ou já fez parte, na minha vida certamente eu não me lembro Eu não me lembro não, vai, vai, pra você, até mais Vai, vai, pra você, até mais Eu tô distante e não volto mais, você já ficou pra trás Eu te tirei da minha vida, não te quero nunca mais Eu vou distante e não volto mais, você já ficou pra trás Eu te tirei da minha vida, não te quero nunca mais Se não chorei por você, ou nenhuma lágrima Se você, ou já fez parte, na minha vida certamente eu não me lembro Eu não me lembro não Vai, vai, pra você, até mais 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 Galera de Rua 10, galera do Boqueirão, vamos chegamos! Maranhelo, calma! Eu conheci uma morena porrozeira, essa mulher doideira que gosta de dançar E no talão chega, levanta a poeira, é como a noite inteira até o dia clarear Eu conheci uma morena porrozeira, essa mulher doideira que gosta de dançar E no talão chega, levanta a poeira, é como a noite inteira Mas só dela tá beba, não quer mais dançar Tudo quanto que ela chega Ela só quer trepar Ela só quer trepar Ela só quer trepar Ela só quer trepar Tudo quanto que ela chega, ela quer trepar O trepa, 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 Eu conheci uma morena forrozeira E tal mulher doideira que gosta de dançar E no salão chega, levanta poeira E forro a doiteira até o dia clarear Eu conheci uma morena forrozeira E tal mulher doideira que gosta de dançar E no salão chega, levanta poeira E forro a doiteira até o dia clarear Mas quando ela tá meio, ela não quer mais dançar, tudo quanto que ela chega Ela só quer trepar, ela só quer trepar, ela só quer trepar, tudo quanto que ela chega, ela quer trepar Ela só quer trepar, ela só quer trepar, ela só quer trepar, tudo quanto que ela chega, vai! Os trepatrepa, 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 dos olhos que ela chega, ela quer trepar Os trepatrepa, 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 quando você tem que trepar O nome dela é Narva Narva- ??? Esse vez diga... As fábricas Diretamente de Poqueirão do Piauí Trepa, meninas Olha que hoje tem, hoje tem, hoje tem E tem muito corrom pra dançar, a mais de cem Mas hoje tem um dizer pra balançar Bozeiro, Tom, que tom, quem tá botando é pra lascar Olha que hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem E tem muito corrom pra dançar, a mais de cem Mas hoje tem um dizer pra balançar Bozeiro, Tom, que tom, quem tá botando é pra girar Show pole, sanfoneiro, vamos botar pra girar Aqui no Tutecla, no Tateu, só raiar O show pole, tecla, diz, vamos botar pra lascar Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem E tem muito corrom pra dançar, a mais de cem Mas hoje tem um dizer pra balançar Bozeiro, Tom, que tom, que tom, quem tá botando é pra lascar Olha que hoje tem, hoje tem, hoje tem E tem muito corrom pra dançar, a mais de cem Mas hoje tem um dizer pra balançar Bozeiro, Tom, que tom, que tom, quem tá botando é pra lascar Rasga o fólio, menino Se é com o rozeiro do Guidão Diretamente que é uma palma pra você curtir e balançar Galera de cabeceira, o vivação Olha que hoje tem, hoje tem, hoje tem E tem muito bom pra dançar, a má de cem Mas hoje tem, fizer pra balançar O rozeiro do Guidongui, tá botando é pra lascar Olha que hoje tem, hoje tem, hoje tem E tem muito bom pra dançar, a má de cem Mas hoje tem, fizer pra balançar O rozeiro do Guidongui, tá botando é pra lascar Hoje eu falo em sanfoneiro, vamos botar pra girar Pois aqui junho, um mic, tá botando é pra gravar Hoje eu falo em tecla de si, vamos até o sol raiar Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem E tem muito bom pra dançar, a má de cem Mas hoje tem, fizer pra balançar O rozeiro do Guidongui, tá botando é pra lascar Olha que hoje tem, hoje tem, hoje tem E tem muito bom pra dançar, a má de cem Mas hoje tem, fizer pra balançar O rozeiro do Guidongui, tá botando é pra lascar Olha que hoje tem, hoje tem, hoje tem E tem muito bom pra dançar, a má de cem Mas hoje tem, fizer pra balançar O rozeiro do Guidongui, tá botando é pra lascar E essa vai especialmente pra toda a galera de altos aí E todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazeira, sou o mato do cem Escute aí doidinho, respeito meu sertão Aqui é diferente, nós é o bau e o bau E todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazeira, sou o mato do cem Escute aí doidinho, respeito meu sertão Aqui é diferente, nós é o bau e o bau E todo mundo sabe que eu vim do interior O de conto é no jibão Presenta as gama de ouro, vem aqui no meu bau A mulherada fica louca, quando chega na cidade O invejoso passa o mal, porque já sabe Eu sou o vaqueiro atualizado Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Eu sou o vaqueiro atualizado O vaqueiro virou playboy, vaqueiro E todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazeira, sou o mato do cem Escute aí doidinho, respeito meu sertão Aqui é diferente, nós é o bau e o bau E todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazeira, sou o mato do cem Escute aí doidinho, respeito meu sertão Aqui é diferente, nós é o bau e o bau E todo mundo sabe que eu vim do interior Presenta as gama de ouro, vem aqui no meu bau A mulherada fica louca, quando chega na cidade O invejoso passa o mal, porque já sabe Eu sou o vaqueiro atualizado Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Eu sou o vaqueiro atualizado Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Eu sou o vaqueiro atualizado Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Eu sou o vaqueiro atualizado Vaqueiro virou playboy, chupole menino Bora pipim, meu irmão Galera da baixa bunda Galera de cabeceira Galera da baixa bunda Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dudu, só você não vê Pagoar o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dudu, só você não vê Pagoar o meu coração O meu Dudu Dudu Ai meu Dudu Meu Dudu 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 Ai meu Dudu 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 Meu Dudu Dudu Meu Dudu Dudu Puxa o pole menino Em nome de Juguinho Mix Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dudu Só você não vê Pagoar o meu coração Meu Dudu Dudu Meu Dudu Dudu Meu Dudu 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 Meu Dudu Dudu O amor é assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu Quando eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar O amor é assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu Quando eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Tá bem Foto Dudu Meu Dudu Dudu Meu Dudu Meu Dudu Dudu Meu Dudu Aí meu Dudu Meu Dudu Dudu O meu Dudu Puxa o pai, neném Ai, meu Deus, eu vou O meu Dudu O meu Dudu